Hoje vou dar dica pra você que tá começando no Monster Hunter Wilds, que quer começar legal, começar bem. Monster Hunter Wilds é jogo conhecido, né, não só o Monster Hunter Wild, mas o World e toda a saga Monster Hunter, por ser caçadas difíceis e muito complexas, que levam até 20 minutos, meia hora, 40 minutos pra você matar um único monstro. Isso daí vai depender muito dos seus upgrades, das suas melhorias e de como você se comporta em combate. O jogo, ele vai ter uma gama de melhorias insanas, então vou dar dicas muito específicas sobre vários conjuntos, sobre o que você deve priorizar dentro do game, eu acho que você que vai estar experimentando ele durante a beta que vai rolar agora, é importante você ter em mente pra você se destacar e se satisfazer de forma mais agradável. Primeira dica, ele conta com armas exclusivas, 14 armas exclusivas diferentes, uma da outra totalmente diferente, cada uma com uma finalidade, uma função e um certo tipo de counter. Então, é importante você conhecer e saber a arma que você gosta, pois se você não gosta da arma que você tá jogando, você pode trocar a qualquer momento. Aqui na demo, você não vai ter os upgrades, mas no jogo final, a gente tem upgrades e evoluções e construções de armas melhores daquele tipo de arma, que vai fazer com que o seu personagem fique cada vez mais insano e muito diferenciado, tá, em relação a certas caçadas. Então, se tem um monstro que é muito aéreo, você pode utilizar arcos e fuzis e glaives pra poder chegar e destruir ele de certas maneiras. Se o monstro, ele é mais tanque, mais parrodão, você vai precisar de martelos e espadas. Não que você seja obrigado a usar todos os tipos de armas, mas é importante você conhecer e você saber que você precisa fazer os upgrades nelas e gostar, realmente, do seu estilo. No meu caso, eu gostei muito das lâminas duplas, é um estilo ágil, é um estilo que vai te ajudar bastante no combate e é divertido de jogar. Eu acho que, a princípio, ele precisa ser divertido pra você. Então, não deixe de testar todas elas e entender as mecânicas, pois cada uma delas vai ter um conjunto, um kit, uma mobilidade, uma coisinha ali, vai fazer você gostar mais do jogo ou não. Você tem que entender que o jogo é muito mais sobre sobreviver do que sobre destruir o monstro e bancadas muito fortes. O jogo é sobre evolução e progressão, então você tem que saber, pelo menos, sobreviver aos perigos, aos monstros. Você vai conhecer, tá? Você não vai chegar conhecendo tudo, então não tenha medo de morrer, não tenha medo de apanhar. Você vai só aprendendo com o tempo o que cada monstro faz, qual é o hit kill que você tem que tomar precauções pra não levar dele, pois alguns deles têm ultimates, habilidades que devastam o time inteiro, então você tem que saber a hora que ele vai utilizar, o movimento que ele vai fazer. Então é muito mais sobre você aprender a fugir, se defender, se proteger, do que só saber bater. Bater é importante, mas sobreviver é mais. Uma segunda dica aqui é sobre você saber utilizar uns itens, tá? Do jogo. Porque o jogo, ele não é só sobre armas, escudos, espadas e tudo mais. A gente tem dentro do jogo uma gama de itens enormes, como armadilhas, itens de skill, itens que você vai poder usar pra ganhar visão, preparar o terreno antes, conhecer o terreno antes e saber fazer poções, saber fazer itens em geral. Você vai conhecendo muitos dos itens durante o caminho, durante o trajeto, pois tem itens que você não tem acesso logo no começo do jogo, mas é importante você conhecer eles, principalmente os básicos, que vão estar sempre marcados no mapa, tá? Então, ah, eu preciso de itens para fazer certo tipo de armamento, certos tipos de coisa. Então, por exemplo, eu preciso de mel. Ah, aqui no mapa eu encontro mel. O jogo, ele te mostra as coisas, ele te mostra o que você conhece e o que você não conhece. Pimenta areia, por exemplo, você precisa disso daqui pra fazer certa coisa. Você vai acabar conhecendo isso durante o jogo, durante o trajeto, mas é importante você saber o que eles fazem e como você utilizar eles. Pois alguns deles vão ser utilizados na criação de antídodos, medicinas, ervas e tudo mais. Isso daí vai te favorecer em vários aspectos, principalmente buffs de ataque, buffs de defesa, buffs de todo tipo de coisa, inclusive armamentos, munições específicas que conteram certos tipos de bicho. Isso tudo é bom você conhecer e saber utilizar de várias formas possíveis, porque isso daqui é o básico do game, tá? O jogo, ele não te explica muito sobre isso e você vai ficar um pouco perdido no começo. Mas, mano, fica tranquilo que aqui você vai aprender tudo. Então, eu vou estar aqui combatendo os bichos e tudo mais e, beleza, aqui vai ter minha barra de vida, vai ter minha barra de saciedade, no caso de energia. Então, você vai conhecer isso e sua vida vai ficar um pouco pequena de vez em quando. Como assim pequena? Imagina que você apanhou muito e seu personagem tá cansado, ele não tá bem. Então, o que você vai precisar fazer? Vai precisar tomar um energético pra isso, tá? Existem vários itens que estão na sua mochila. Aqui, diferente dos outros jogos, você não tem um inventário normal, vamos chamar assim. Aqui, ó, tá vendo que minha barra tá pequena de vida? Então, eu vou precisar de um item específico pra melhorar ela ou descansar ou fazer alguma coisa, tá vendo? Tanto a minha barra de energia como a minha barra de vida tá pequena. Então, pra isso, eu vou precisar de itens pra melhorar, pra me tranquilizar, pra deixar o meu personagem um pouquinho melhor, tá? A gente tem a bolsa de equipamentos, a gente tem a bolsa de campo, onde a gente pode levar algumas coisas e pegar algumas coisas. E a gente tem lá na nossa base, né, quando a gente for pro nosso acampamento, a gente vai ter materiais que a gente vai ter no nosso gofre. E aí, a gente leva alguns pra combate, outros a gente não vai levar. Então, quando você tiver assim cansado, você vai precisar ou dormir num acampamento, descansar e tudo mais, o que eu recomendo que você faça, ou você vai precisar de uma poção específica, porque a gente tem a opção do inseto deus, né, e o energético pra poder melhorar isso. Então, a gente pode vir aqui na lista de criação, dar uma olhada, ver o que a gente precisa pra fazer o item. Tem a pílula demoníaca, tem o energético, como eu falei, e aí você vai ter a pílula do inseto deus, que vai melhorar esses atributos pra você e vai te deixar bem ativadão, ligadão e tudo mais. A mesma coisa serve pra você conhecer o mapa. Uma dica importante é você conhecer o terreno. Aqui no IELTS, mais do que nunca, é importante você conhecer o terreno, você conhecer as áreas de combate. Então, você vai estar lá no combate, você vai acabar precisando conhecendo esses terrenos, você vai poder utilizar esse terreno a seu favor. Então, você saber as áreas onde os monstros estão e o que tem aí em sua volta vai te ajudar a counterar, a deixar um bicho cego, a deixar um bicho atordoado, a utilizar o terreno pra criar uma armadilha. E isso tudo vai fazer a sua caçada ser melhor, mais proveitosa. E isso daí vai ser importante. A dica número 3 que eu deixo aqui pra vocês é Entenda o bioma. Cada bioma vai funcionar de uma forma diferente. A gente vai ter um monstro que vai mudar alguma reação naquele bioma, no caso aqui do deserto. A gente tem a chegada do dragão ali que faz com que tudo mude, até a agressividade dos monstros. Tudo isso muda de acordo com as etapas. Uma coisa que a gente tem aqui são os acampamentos. E aí, vou te falar, conhecendo os itens, você vai saber montar um acampamento em uma certa região. Você vai sempre utilizar o menu aqui embaixo na direita, tá? Pra você apertar o L1 e o quadrado. E aí você vai pegar alguns itens fixos que estão aqui e você vai mudando entre eles, tá? L1 e quadrado ou bolinha. E aí quando você for utilizar, você só usa com o quadrado. E aí você gera um acampamento. O acampamento vai fazer com que você gaste alguns pontos ali, né? Mas é muito tranquilo. Você vai montar seus acampamentos avançados sempre que você for fazer uma caçada mais longe do seu acampamento base. E isso pra quê? Pra que você tenha sempre uma troca de recurso, troca de equipamento, melhoria, sua grelha, pra você fazer uma refeição boa, pra você fazer uma refeição saudável, que vai te ajudar a ter sempre mais recursos. Uma dica importante sobre as suas armas, aqui no canto direito em cima, ele sempre mostra todos os combos. Então aprenda a utilizar os combos e o modo foco. Porque o modo foco é o novo destaque aqui do Monster Hunter Wilds. E você precisa saber utilizar ele. Alguns monstros não vão te dar essa opção, tipo como monstros mais simples. Alguns monstros mais complexos vão te garantir o modo foco pra você utilizar e causar mais dano nele. Então, quando eu fizer alguma ferida ou estourar alguma ferida no bicho, ele vai aparecer uma marcação em vermelho. Sempre quando você for estourar uma ferida, utilizar o ferimento a seu favor, utiliza ele no combo máximo da sua arma. Sempre com a sua arma estourando, né? Basicamente ali o seu inimigo, quando você tiver com o ápice da sua arma. Por isso que é importante você conhecer a sua arma e saber o que ela é capaz de fazer pra você utilizar golpes que vão devastar o cara e vão ser muito legais, muito loucos e muito dinâmicos. E por aí vai. Chance de vencer o bicho e de causar o maior dano possível. Por isso que é importante você conhecer tanto a sua arma como os combos dela, a hora de entrar, a hora de sair, que ataques vão causar alguns danos a mais, né? No caso, vão causar o ferimento pra você ativar o modo focos. Conheça o seu alvo, conheça as fraquezas dele, conheça o que ele toma mais dano ou não, tá? Isso tudo tem no HUD da caçada, quando você fizer, na pesquisa e tudo mais, os monstros, eles têm, certamente, uma fraqueza. Então, alguns tomam mais dano perfurante, outros tomam mais dano cortante, tem dano de tudo quanto é tipo aqui no jogo, então você tem que ficar ligeiro. Então, é uma coisa que você vai acabar precisando entender pra você poder utilizar melhor, tá? Então, você vai acabar utilizando isso tanto pra paralisar alguns bichos e tudo mais. Inclusive, é bom você utilizar o seu amigato a seu favor nesses pontos. Ah, eu sei que eu vou lutar contra um bicho que toma dano de fogo. Utiliza munições que vão sempre causar o máximo de dano possível nele. Isso daí é importante. E utiliza os momentos que o amigato tiver, sempre puxando o agro, pra você ir lá e causar o maior dano possível no seu combo máximo. Uma coisa importante de você saber, se você estiver utilizando uma arma que tem defesa ou uma arma que não tem defesa, né? Por exemplo, a Dual Blade, ela não tem defesa nenhuma. Eu não tenho a opção de defender um golpe. Então, como eu não tenho a opção de defender um golpe, eu tenho que esquivar. Então, você tem que ficar ligeiro nas esquivas. Se você for usar uma arma com defesa, você tem que saber o momento de dar parry no bicho. Então, você conhecendo o seu alvo, você vai conhecer os momentos que ele vai poder fazer uma coisa absurda com você ou não, tá? Então, é importante você ter isso em mente quando você for fazer uma caçada. E aí, se você fizer tudo direitinho no final, você vai conseguir caçar o monstro com sucesso. E aí, depois que você caçar o monstro, não esquece que você tem que talhar o bicho, tá? Pegar algumas partes. Alguns itens e sets que você vai conseguir no jogo, você vai depender de pegar certos tipos de itens. Então, ah, eu preciso pegar a presa do bicho. Então, você precisa bater na cara dele pra quebrar a presa durante o combate pra conseguir pegar ele. Ah, eu quero pegar a garra. E por aí vai, tá bom? E depois que você terminar o combate, ele vai dar a missão completa. E aí, vida que segue. Sucesso. E vamos pra frente. Vamos pra mais uma dica aqui. Essa dica é importante. é que você tem que entender que o Monster Hunter é um jogo de RPG. Ele tem muitos elementos de RPG presente nele, apesar do combate action e da caçada em geral. Você tem elementos que você precisa ter a compreensão pra você saber tirar proveitos, tanto pra não sofrer com eles, como pra aprender a lidar com eles. Por exemplo, um set de item. O que um set de item vai te proporcionar? Qual passiva esse set de item vai te proporcionar? Por exemplo, aqui a gente tem uma outra armadura que ela me dá o Mestre das Montarias. Essa daqui, ela me dá Dominância 1 e 2, tá? O que que essas passivas fazem, de fato? Então você pode vir aqui no menu e escolher ver o que que essa habilidade faz, ó. O poder da Dominância 1, ele aumenta temporariamente o ataque. É bom você utilizar isso com a sua arma? Não sei. Dependendo da arma que você tá, esse set não é pra você. A mesma coisa vale pra essa outra armadura aqui que tem Benção Divina, que vai fazer com que ele reduz o dano. Vai te dar uma defesa. Isso aqui é geral. E quanto mais itens do set você tiver, melhor vai ser pra você. Por quê? Porque você vai ter mais a passiva, mais aprimorada ali. Então é importante você ter isso em mente, você saber lidar com essas coisas de RPG que tá envolvido sempre, tá? A mesma coisa em relação a buffs elementais. Resistência de fogo, resistência de gelo, resistência à água. Tem bicho que vai utilizar raio contra você, tem bicho que vai tentar te congelar. Você tem que saber atributos você tem na sua armadura pra resistir a isso. A mesma coisa na sua arma pra causar mais dano num bicho desse. Então você tem que sempre tá com os itens pra cancelar um veneno, cancelar um congelamento, esse tipo de coisa, pra você acabar utilizando sempre. Se tá na dúvida do que buildar no jogo a princípio, no começo, mano, foca na defesa. Defesa nunca é demais. Então você buildar uma armadura que vai te dar defesa, você colocar itens que vão, né, aumentar a sua defesa sempre, vai aumentar a sua resistência, vai sempre te manter vivo, principalmente se você for fazer caçadas em grupos. Essa dica é importante, tá? Eu posso vir aqui, bater nesse bicho e começar a caçada dele, vai começar a missão dele, e aí eu posso chamar a ajuda. Se eu vir aqui e usar um sinalizador SOS, eu chamo a ajuda de outros players, né, ou NPCs, se não tiver players pra me ajudar, tá? Isso daí você pode fazer sempre, isso daí é útil. Faça isso, vai te agilizar, vai te economizar um tempo. Ou você também pode vir no balcão de missões, que seria na alma, falar com ela e configurar. Ou você pode pegar uma missão pra você e você fazer a missão sozinho e chamar NPCs pra isso, tá? Ou você pode vir aqui e começar na missão de alguém. Pô, eu preciso muito farmar esse bicho, eu preciso caçar esse bicho. Você vem aqui, seleciona Início Rápido e você vai aparecer no mundo do cara lá, você só vai até onde ele tá lutando com o bicho e vocês se ajudam e conseguem os recursos que você precisa. Vale pra todos os bichos, tá? Só tomar cuidado porque o jogo, ele vai sempre manter você num ranking de caçador. O jogo, ele é linear, de certa forma, porém, ele vai ter ali algumas limitações. Então, por exemplo, aqui a gente tem um bicho que ele pede de ranking 3. Aqui a gente pode fazer, no caso, esse ranking. Por isso, eu vou lá e consigo fazer essa caçada. Se eu não tiver no ranking 5, imagina que tem um monstro aqui que é ranking 5 e eu não tô ranking 5 ainda. Eu não consigo fazer a caçada dele, mas eu preciso do item dele. O que você pode fazer? Um amigo seu pode te chamar pra essa caçada de ranking maior, porém, ela não vai estar como concluída pra você, tá? Então, toma cuidado. Você vai fazer a caçada, vai pegar os itens, vai poder fazer o crafting que você quer, mas na missão principal, que seja, na história do jogo, você não vai concluir ela, não vai ser uma caçada concluída. Você vai ter que sim, na sua conta, ir upando e passando aos poucos, passando pelas fases, upando o seu ranking, e aí sim, você vai conseguir fazer aquela caçada por conta própria. Mas a dica que eu deixo aqui é sempre faça caçadas em grupo, porque isso sempre vai te auxiliar a te agilizar muito, tá? Eu sei que mais pra frente no game vai ficar mais difícil as coisas, mas faz parte do aprendizado. Não tenha medo de falhar, não tenha medo de dar errado. Você pode falhar N vezes, você não tem uma penalidade absurda sobre isso. E por último, mas não menos importante, você tem que ter ideia que Monster Hunter não é só um jogo de história, que ele vai ter uma história linear, que você vai ter que passar por ela e aprender e fazer as paradas pela história em si, mas ele é sobre você aproveitar essa jornada como um todo. Então, você aproveitar as caçadas, se divertir, aprender com isso, de certa forma. Eu sei que é muita informação, o jogo joga muita informação já de cara, mas a ideia é sempre que você aproveite a caçada, aproveite os momentos que o jogo te proporciona pra você sempre ter ali um bom proveito de gameplay, um bom proveito com os seus amigos, porque não adianta nada se você não estiver se divertindo, tá ligado? Então, tenta se divertir, tenta pegar armas que você gosta, fazer estratégias que você gosta, né? E tentar ir atrás daquela armadura lendária que te chamou a atenção e que te despertou pra você querer jogar o jogo, beleza? E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve aí pra ficar por dentro de todas as novidades incríveis que vão ter nesse jogo e em alguns outros jogos mais. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou, é nóis. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí